ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Mais um caso de abandono em Manaus. Desta vez, duas crianças são encontradas trancadas em casa na Zona Norte. Sobrevivente de queda de hidroavião em Nova Olinda do Norte é encaminhado para o Hospital de Manaus. No Dia do Trabalhador, fé e devoção marcam os festejos de São José Operário. E ainda, álbuns de figurinhas, televisores e produtos tradicionais, como camisas e chapéus, são apostas do comércio manauense para esta Copa do Mundo. A gente mostra também a ornamentação das ruas mais famosas da cidade, quando o assunto é seleção brasileira. Isso e mais no Jornal em Tempo de hoje, que já começou. Olá, boa noite pra você. Duas meninas foram encontradas em situação de abandono, trancadas em casa na Zona Norte da capital. Foram os vizinhos que denunciaram o caso à polícia. A polícia precisou arrombar a porta desta casa na Comunidade América do Sul, no Colônia Terra Nova. Deslocamos até o local e chegando lá, realmente constatamos a veracidade dos fatos. As duas crianças estavam em uma situação precária, a casa era precária, não tinha alimentos, não tinha água. Se tratava de duas crianças, uma de quatro anos e outra de aproximadamente um ano. A menor se encontrava ali com a higiene pessoal ali realmente precária. E a partir dali tomamos as primeiras providências. A comunidade é conhecida pelo tráfico de drogas na região. Nas paredes das casas, as marcas de facções criminosas. Os vizinhos disseram que as crianças estavam sem comer há pelo menos 16 horas. A vizinha disse que eles estavam chorando pra lá, né? A noite de domingo. Aí quando foi essa noite, às 11 horas da noite, a vizinha foi e ligou pra polícia que eles estavam indo e deixaram sozinhos as crianças. Esse não é o primeiro caso desse tipo. Somente no primeiro bimestre deste ano, a Secretaria de Segurança Pública registrou 50 abandonos de incapaz. A maioria na zona norte de Manaus. As duas mães solteiras foram procurar as filhas no 18º DIP, apenas na manhã de hoje. Deu a perceber que elas estavam alcoolizadas, estavam amanhecidas. E foi relatado pelas procurarem na delegacia, procurar o instituto pra onde as crianças foram, pra dar prosseguimento aos prosseguimentos cabíveis. O caso foi registrado na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. As mães devem ser intimadas nos próximos dias pela DEPICA. Já as meninas foram encaminhadas ao serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, na compensa. E sobre a queda do hidroavião em Nova Olinda do Norte, uma das vítimas foi trazida aqui para a capital para realizar uma cirurgia. As informações com Bruno Fonseca. Olá Priscila, é isso mesmo. O pastor Genivaldo Ferreira, de 48 anos, que quebrou o fêmur durante a queda de um hidroavião em Nova Olinda do Norte, foi transferido aqui para o Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul da capital, na tarde desta segunda-feira. Genivaldo vai passar por uma cirurgia aqui no 28 de agosto. O hospital informou que o pastor encontra-se na enfermaria da unidade, em estado estável. Ele passou por uma pequena intervenção cirúrgica ao chegar aqui na capital para colocar um fixador fêmur direito e aguarda mais uma cirurgia. O acidente aconteceu depois que o piloto do hidroavião teria tentado pousar no rio, mas precisou arremeter após perceber que o local tinha embarcações. Chovia no momento do acidente e com a queda a aeronave ficou destruída. O hidroavião seguia para uma missão evangélica nas comunidades ali das proximidades de Nova Olinda do Norte. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. A polícia investiga um acidente de trânsito na Cachoeirinha, zona sul. Um grupo de amigos foi atropelado e três pessoas ficaram feridas. As informações com o repórter Vitor Gouveia. Então, Priscila, um grupo de oito amigos que voltavam de uma festa por volta das 5h40 da manhã de ontem foi surpreendido por um carro que vinha na contramão em alta velocidade aqui na Avenida Santa Isabel, no bairro Cachoeirinha, zona sul da capital. Imagens de câmeras de segurança de comércios registraram o exato momento do atropelamento. Três pessoas ficaram feridas, entre elas dois homens e uma mulher. O motorista fugiu sem prestar socorro. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para o pronto-socorro João Lúcio. Chegando lá, passaram por exames, foram medicadas e logo em seguida receberam alta. E o caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Volto com você aí no estúdio. A seguir, fé e devoção marcam o dia do trabalhador. Fieis participam da carreata em homenagem a São José Operário. É já já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho